Bom dia, amiguinho, já estou aqui Temos tanta coisa que já me diga, que eu quero viver com você Rodar até três, por acaso numa curva eu me lembro do meu mundo Preciso mais fundo, feliz no segundo, não posso parar Eu prefiro as curvas da estrada de canto, onde eu tenho um sujeito Preciso de ajuda, por favor, você já está de mar, Raquel Esse papo meu já está de mar, Mexe qualquer coisa, tenho de boa Você já está de mar, Raquel Não se esquece, não vou me pôr em um carro, não vou me pôr em uma mão Com essa mão, 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 com essa mão Você já está de mar, Raquel Meu medo e meu champanhe, disparo, disparo, dizem que Roque Sanpeiro, um homem de batismo, perdeu seu sangue, o sangue me deu, e sim que na terra é dizendo que, na terra de sérios da meia-noite, que fosse um homem, uma menina toda escarrada, desamparada, seu progredor, um filho mesmo inteiro, do outro lado, entregou ao seu amor, uma mulher de cabelo feita, com seu dinheiro, está tudo bem, ela não quer nada com ninguém, ela não quer nada com ninguém, nem namorado, entrega ao seu progredor, e não gosta de ser um dia. Eu queria ser bem mais amante, quero ser você, eu vou ser um filho, eu queria ser bem mais que amante, quero ser você. Agora aguenta, coração, você não tem mais salvação, você que quer que o seu amor sou eu, coração, diz pra mim, o que é que eu quero fazer, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou fazer. Vai, senta aqui que o jantar está na mesa, tchau. Obrigado.